Churrasco coreano Olá, voltamos agora com o Se-yeon Kim. É o empresário do restaurante New Shilaguar. E hoje vamos falar sobre churrasco coreano. Oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre... Churrasco coreano. Então, por que churrasco coreano? Agora vocês vão entender. Porque existe diferença entre churrasco coreano, brasileiro? Por que nós definimos esse tema? Sim, eu acredito que a principal diferença, primeiro, são os molhos. Porque o churrasco coreano a gente usa muito molho, muito marinada. A gente trabalha com muito agridoce e com bastante pimenta. E os acompanhamentos, né? Os churrascos brasileiros normalmente é arroz, farofa e vinagrete. O nosso é um pouco diferente. Tem toda uma série de acompanhamentos que a gente chama de panchan. Tem várias saladas. É bem completo o churrasco coreano. Um pouco diferente. Ah, e uma coisa importante para vocês. A gente vai sortear um churrasco coreano. Aí esse um churrasco coreano dá para a pessoa e mais acompanhante, não dá? Isso, isso. O churrasco coreano é sempre para duas pessoas. No mínimo para duas pessoas. É uma refeição completa. Nós vamos sortear um churrasco coreano que essa uma pessoa vai poder levar um acompanhante. Basta você entrar no nosso Facebook agora no programa, você pode escrever Eu Quero. Então, não perca a oportunidade de experimentar o churrasco coreano. Então, voltando aqui. Mas qual vai ser o churrasco coreano que a gente vai sortear? Explica para eles. Eu recomendaria o purgogi. O purgogi é o mais famoso. Traduzindo ao pé da letra, seria carne de fogo. A gente usa, tem vários tipos de receita. Ao redor do mundo, cada país, cada chefe de cozinha, na verdade, tem a sua receita, as suas peculiaridades. A minha mãe, que é a chefe, ela usa... Hoje a gente está usando o bife antio, fatiado bem fininho, com molho agridoce e marinado, né? Esse molho é justamente o segredo que a minha mãe tem lá no restaurante. Todos os molhos a minha mãe faz pessoalmente. Ela não conta para ninguém. E é um segredo de família que todo mundo pergunta e minha mãe não dá nenhuma dica. Mas é esse que a gente vai sortear e é o mais famoso. Então, esse purgogi, os brasileiros normalmente falam que tem um gosto meio adocicado. Você pode explicar para o brasileiro ficar com água na boca que tipo de gosto ela vai sentir experimentando isso? A base do molho é shoyu, óleo de angelim, açúcar e alguma fruta. E alho também. Então, é um sabor bem diferente do paladar brasileiro. Todo mundo que vai lá, eles realmente falam, nossa, eu nunca senti alguma coisa parecida, principalmente com carne. E como o nosso restaurante tem um diferencial que é a brasa de carvão, o nosso restaurante é o único aqui no Brasil que eu tenho notícias que tem uma brasa de carvão na própria mesa. Então, o próprio cliente faz o seu churrasco na própria mesa com uma brasa de carvão. É bem incrível, assim, para falar. E toda a brasa dá um defumado bem diferente, bem incrível no próprio churrasco. E essa aqui é a tradição, né? Mas é um gosto só provando para ver mesmo. Então, eu que sou coreana já experimentei o furgogi em vários restaurantes. E realmente, o que o Sérgio falou, é... Na mesa, eles trazem aquele carvão, né? Eles colocam e você faz ali na chapa mesmo. Porque existe esse furgogi, que a gente chama de churrasco, em outros restaurantes, mas eles colocam naquele fogãozinho, né? A garra. Isso, isso. Mas aqui no Nio Xilagar, você vai experimentar realmente churrasco. De você fazer a carne no carvão. Não é isso? Isso, isso, isso. E o gosto é diferente de você fazer no fogão e a carvão? Sim, sim. É bem diferente. Eu costumo brincar com as pessoas que acabam conhecendo o restaurante. É a mesma coisa que você colocar uma picanha num grill ou numa churrasqueira de verdade com carvão. A carne pode ser a mesma, a qualidade, tudo, mas tem... O sabor do defumado do carvão dá um toque a mais no churrasco. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que eu, normalmente, quando eu pego picanha, todas as carnes que têm gordura, eu tiro toda a gordura. Eu só como a carne sem gordura. E o furgogi não tem gordura, gente. Então, para vocês que gostam de comer carne sem gordura, também vale a pena. Mas eu queria que você falasse, além do furgogi, que tipo de churrasco nós podemos fazer num restaurante? Ó, o nosso cardápio é um pouco enxuto, mas a gente tem algumas variedades. A gente usa o magre de pato, que tem uma saída muito boa. A gente usa a costela bovina também, que a costela bovina é um molho bem parecido com o furgogi, agridoce, e a gente come também bastante panceta, que é a barriga do porco. A barriga do porco é muito famosa e muito mais comum na Coreia do que até no Brasil. Mas tem uma aceitação muito boa também pelos brasileiros. É que a carne bovina na Coreia também é muito cara, né? Principalmente o hanu, que é a carne bovina coreana. E é muito popular a gente comer o samgapsai, que é o panceta que o Zé falou. Mas, é claro que eu espero que vocês tenham essa oportunidade de comer todas essas carnes que ele falou de pato. E, gente, é gostoso. De pato vale a pena também. Não é muito esquisito, não. E, além do churrasco, nós também temos alguns outros pratos coreanos no restaurante, não temos? Sim, sim. Nosso restaurante, a especialidade é justamente churrasco. Mas, como eu falo para todo mundo, além do churrasco, você precisa ter um acompanhamento. Então, aí que a gente... Aí que entram os outros pratos que a gente chamaria de até acompanhamentos. Seria, por exemplo, um bibimbap, que é um arroz misto numa panela de pedra, com vários legumes, carne moída e ovo. Ele fica bem interessante para acompanhar. Temos sopas, sopas de kimchi, sopa de costela, sopa de porco. E temos o macarrão gelado, que é o neymion. Aí tem as duas versões, o com caldo e o com molho apimentado. É super interessante. Eu sempre falo, pessoal, prova o churrasco, mas pede algum outro prato para ir conhecendo um pouco mais a culinária coreana, que é muito vasta. Você consegue sentir todos os sabores, todas as cores na própria refeição. Então, é justamente uma das filosofias da culinária coreana, ter todas as cores, todos os sabores. Ela tem que atingir uma refeição completa no geral mesmo. É que o nosso tempo é tão curto e nós temos tanta coisa para falar, né? E principalmente comida coreana. Eu costumo dizer que comida coreana, não é? Qualquer pessoa pode gostar. Por quê? Só basta saber qual é o seu tipo alimentar que você gosta e que você não gosta. Por quê? Nós temos comida para quem é vegetariano, comida para quem não gosta de coisa apimentada, não é? Sim, sim. Então, se você for no New Shilogarn, por exemplo, que eu gostaria de indicar, que você pode consultar ele, você fala para ele o que você gosta e aí ele te indica o prato que você vai se adequar melhor, né? Sim, sim. É, tem até uma... não sei como posso dizer isso, mas o pessoal sempre acha que a comida coreana é comida apimentada. Sim, temos as coisas apimentadas, né? Os pratos apimentados, mas muito, mais da metade dos pratos que eu, pelo menos, conheço não tem pimenta. Eles trabalham muito, a gente trabalha muito com agridoce, com azedo, com avinagrado, que é bem gostoso também. E todo mundo, eu convido todo mundo que quiser, pode ir lá no nosso restaurante, fica ali no Bom Retiro, na Rua Prats 343, a gente tem um site, www.facicoreano.com.br, mídias sociais, Facebook, Instagram, só seguir lá, tem vídeo, tem notícias, é, só acompanhar a gente lá que vocês vão saber tudo sobre a culinária coreana. Então, no Bom Retiro é próximo ao metrô Tiradentes, né? Isso, isso. Então, Estação Luz também, então é muito fácil de chegar, gente. A gente vai disponibilizar o site, tudo, e espero que vocês participem do nosso concurso. E se vocês quiserem experimentar outras comidas coreanas, vamos, gente, pedir para a gente voltar com a entrevista dos réis, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, queria muito agradecer a presença dos réis hoje, e espero que você volte para falar de outros pratos coreanos. Então, pode se despedir, você pode falar com as questões. Muito obrigado, pessoal, vão lá quando vocês puderem, a gente abre todos os dias, vamos lá experimentar o churrasco e os outros pratos que valem muito a pena. Obrigado por todos. Então, nós voltamos daqui a pouco, depois das músicas, Estação I, sua nova pareda na internet, cara de rádio e jeito de web.